Safadinhas Evoluiu E te uma agressiva o 150 fluiu Levanto o levado Acho que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o creio De outra bozão que te faz mexer Seja no lins ou no ppg Pode começar Desce, 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 desce De outra bozão Com alguns desafios Vocês mandaram lá no instagram Então vamos lá passar vergonha Então roda a vinheta Primeiro desafio Eu tô aqui numa loja pra experimentar roupa Mas sem ser um provador Ai que vergonha gente Eu tô aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou entrar na roda do Vasco e perguntar se tem brusa do Framengo. Se tem vergonha, vamos lá, vamos ver o que eles vão falar. Boa tarde, queria te fazer uma pergunta. Vem de brusa do Framengo? Eu sou na loja do Framengo. Ai, tá bom. Obrigada. Ai, gente, que vergonha. O cara falou que só vende na loja do Framengo. O cara ficou com uma cara de bolada. Eu acho que ele vai ficar indo. Gente, ele ficou com uma cara de bolada. Meu Deus, cara. Que merda. Agora eu tô no meio do shopping e eu vou dançar. No meio do shopping, na frente de todo mundo. E tipo assim, eu tô morrendo de vergonha. Vocês não têm noção? E tipo assim, você não tem noção? Se você voar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu. Esse é o mais agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do Cove, eu creio Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, encher, encher, encher Pode começar, desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer, encher, encher, encher Eu dou a cara, sai aqui Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Gente, tem um negócio de colchão aqui na frente Que tem dois caras que cuidam do colchão, né? Porque, assim, não pode ninguém deitar e tudo mais E eu tô pensando em deitar no colchão E vamos ver qual vai ser a reação do cara Ai, meu Deus, com essa vergonha, vamos lá Gente, acabei de sair de lá Eu tentei no colchão, o cara quase brilhou comigo Eu tentei no colchão, que vergonha, cara Gente, agora o desafio é engatinhar em mão do neném Ela é magrinha, né? Gente, estou em uma loja e eu vou fazer agora de lento e jogo Daí me inscreveu Mas tem uma merda, cara Não dá, não tem isso Agora eu vou gritar no meio do shopping E falar que eu perdi minha mãe Gente, estou morrendo de vergonha, sério Aí eu vou começar a gritar que eu tô perdida Que eu perdi minha mãe 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 Já passei vergonha, agora eu vou sem. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, passei muita vergonha hoje, né? Mas é isso, deixa o gostei, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, isso aqui tá aparecendo pra vocês, acho que lá que eu mandei vocês falarem os desafios e tudo mais, então é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo, tchau!